Olá meus amores bora para mais um vídeo agora a gente é um vídeo de chinelos e olha quantos chinelos tá agora tem os chinelos além das tramas de pérola também tenho os chinelos para vocês decorar tá bom eu tô mostrando assim só um pouco gente eu não vou abrir o saco isso tá aqui no chinelo eu só abri esse aqui ó para mostrar esse chinelo para vocês estão sempre me pedindo por causa do vídeo que eu gravei ensinando fazer uma cabecinha da mini fazer não né costurar a cabecinha da menina o chinelo então todo mundo me perguntando se tem o chinelo para vender porque você não acha essa cor então essa cor gente é a cor ferrugem ó tá aqui ó o ferrugem o ferrugem cobre tá tem vários números tá certo tem as cores branca preto vermelho amarelo tá tem algumas cores aqui claro que ainda vai chegar algumas cores ainda a mostrar aqui para vocês que foi eu acho que eu acho que o último vídeo aula se eu não me engano foi essa para mim aqui ó e essa esse chinelinho aqui tá vendo cabecinha da mini ficou com ele ficou muito muito lindo então veio bastante desse chinelo gente ficou um trabalho maravilhoso então vou tá deixando aqui na descrição do vídeo tá tá deixando na descrição do vídeo o contato para vocês estarem fazendo o pedido além das tramas temos o chinelo tá quando vocês chamarem vou enviar um link tá bom com todos os materiais que eu vendo tá bom 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 e vamos estar sempre atendendo as vendedoras sou eu e a sida tá certo gente bom e pronto vamos lá e aqui eu resolvi não tirar gente tem o rosa balé também ó essa cor aqui ó que é lindíssima tá que tá vendendo tá saindo bastante essa cor tá saindo bastante espero que vocês gostem tá bom beijinhos e até o próximo vídeo